Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabeloso, e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a nova casa do Cruzeiro na Série B, que vai ser a Arena Independência, em Belo Horizonte, né? E o Cruzeiro, que tá de volta ao Orto, não tem um bom retrospecto jogando lá como mandante, viu, galera? O Cruzeiro conquistou apenas 50% dos pontos, né? Na verdade, foi menos que 50% dos pontos, né? Menos da metade dos pontos disputados lá no estádio como mandante, né? E agora a Raposo vai disputar a reta final da Série B lá, mas precisará melhorar rendimento no local, se quiser manter o sonho do acesso, né? O que tá bem distante hoje, então, pô, o Cruzeiro, ele tem que melhorar bastante, crescer muito aí, e a gente espera que ele consiga uma evolução maior, né? Nessa segunda divisão aí, jogando em casa com a presença da torcida, jogo em Belo Horizonte, né? Lá no Independência é mais barato que no Mineirão também, então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com a maior de Minas Cruzeiro e Esporte Clube, beleza? Então agora, bora falar sobre o cabuloso, porque após mandar duas partidas na Arena Jacaré em Sete Lagoas, o Cruzeiro voltará a jogar em Belo Horizonte nas rodadas restantes da Série B do Campeonato Brasileiro. Não no Mineirão, né? Mas no Independência. Ainda sonhando aí com acesso, a equipe Celeste precisará melhorar o aproveitamento como mandante no Horto, já que somou menos da metade dos pontos disputados no estádio. Desde a reforma do Independência, galera, que foi finalizada em 2012, o Cruzeiro disputou 27 jogos como mandante no novo local e foram 10 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, com 46,9% de aproveitamento. E as chances de o Cruzeiro conseguir subir hoje são de 1,4% de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG e com 30 pontos em 24 jogos, a Raposa precisaria mais que dobrar a atual pontuação para terminar a Série B no G4, né? Com 63 pontos aí, uma equipe tem 97,7% de chance de acesso e, para isso, o time Celeste teria que registrar no aproveitamento de 78,5% até o fim da competição, né? Uma coisa, tipo, bem difícil mesmo, bem longe, né? Claro que a gente quer, a gente espera que isso a gente consiga, né? Mas, pô, é bem longe mesmo. O primeiro turno que o Cruzeiro fez foi horroroso. E, galera, apesar aí do cabuloso estar os jogos invictos na Série B, o excesso de empates prejudica bastante a campanha da recuperação do time, né? São aí sete nesta sequência sem perder e, na Série B, o desempenho é ainda pior no Independência. Na reta final da Série B de 2020, a diretoria cruzeirense também transferiu as partidas para o Independência e mandou os cinco últimos duelos em campo, né? Em casa, em BH, no campo do América. E, curiosamente, foi no ano passado também o primeiro jogo da Série B, da Raposa no Horto, também foi contra o CSA, que vai ser o adversário do próximo dia 26, né? Pela 26ª rodada. E, na ocasião, as equipes empataram por 1x1. E, galera, na sequência, o Cruzeiro empatou com o Cuiabá por 0x0, perdeu pro Oeste por 1x0, venceu o Operário por 2x1, empatou com o Náutico por 0x0. E, nos últimos compromissos em casa, o Operário Náutico, o time Cuiabá já apenas cumpriu a tabela, pois não tinha mais chance de subir pra Série A, né? E, se não me engano, o Cruzeiro venceu o Operário e empatou com o Náutico, né? E, pela edição deste ano, da Série B, a Raposa atuou duas vezes no estádio como mandante e empatou com o Vitória e com o Sampaio Corrêa. No total, o aproveitamento do Cruzeiro como mandante no Independência da Série B é de 38,1% em sete jogos. O time obteve uma vitória, cinco empates e uma derrota. E, galera, a gente agora vai ter que crescer muito nesse aproveitamento, porque, poxa, você tem uma vitória e cinco empates, cara? O que é uma vitória e cinco empates, né? Cinco empates é duro demais, né? Então, assim, poxa, eu acho que fica até bem complicado, né? Você trabalhar com isso e tudo assim. O Cruzeiro tem que meio que tentar melhorar em algumas partes. A gente fala muito aí sobre o trabalho da equipe na Série B, que tá sendo muito prejudicado. O planejamento de diretoria que tá sendo errado todo ano, né? É claro, eu entendo a parte ali que a gente não tem dinheiro pra montar um time qualificado, né? Mas o Cruzeiro tá deixando de ganhar dinheiro por não fazer um investimento além do que ele pode agora, né? Então, tipo, ele precisa conseguir um parceiro, montar um time mais qualificado pra subir, pra parar de perder dinheiro. Ele já perdeu uns 400 milhões de reais em dois anos na Série B, porque ele não quis gastar 10 milhões pra contratar jogadores qualificados, né? Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração quando você for fazer contratações, quando você for montar um time, né? Você tem que, tipo, vai atrás de alguém aí, algum parceiro, algum empresário, alguma coisa, pra você conseguir uma grana, contratar jogadores e subir o time pra Série A. Mantenha o Luxemburgo pro ano que vem, porque esse ano aqui tá bem difícil. Mantenha o Luxemburgo pro ano que vem e dá total aí qualificação pra ele, né? Dá totais condições pra que ele possa montar um time mais qualificado. É claro que o nosso time não é horrível, assim. Ele é ruim, mas não é horrível, né? E, tipo, se a gente conseguir ali mais uns dois ou três atletas, dá pra montar uma equipe bem mais competitiva, né? Então, eu acho que isso aí tem que ser levado em consideração quando a gente for montar times, assim, qualificados. E agora, pô, jogar na Arena Independência ali é mais pra cumprir tabela no meu ponto de vista. É claro que o clube vai tentar ali dar a volta por cima, não é nada impossível. Ele empatou contra o operário roubado, né? Lá foi um erro de arbitragem, né? Que atrapalhou a nossa escalada. Mas agora ele tem, tipo, que a única coisa que muda é que, por exemplo, ele tem que ganhar um jogo que ele tinha como empate fora, né, agora. Então, pô, o Luxemburgo fez lá, tem que ganhar 10, pode empatar 6, né? E aí, agora o Cruzeiro empatou um que era pra vitória, né? Agora ele tem que buscar a vitória fora, né? Contra outra equipe. Então, né, claro, eu acho que esse jogo de amanhã contra o Vasco, o Luxemburgo tinha colocado como empate. O Cruzeiro tem que entrar pra brigar pela vitória agora porque não conseguiu vencer o fortíssimo operário, né, na quinta-feira aqui, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho